Hoje nós vamos ganhar dois novos Brawlers, vamos abrir muitas caixas na conta Bruno de Gemadão E eu quero ver se a gente vai dar sorte aqui no Brawl Stars Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui com mais um vídeo novo, mano E hoje pra fazer algumas coisas muito legais que eu tava acumulando, deixando aí pra poder fazer junto com vocês, rapaziada Bom, é o seguinte, vamos hoje abrir alguns baús, coletar algumas recompensas que a gente tem direito E também aí testar dois Brawlers novos que a gente tem Bom, tudo isso você vai ver aqui agora, então vamos que vamos, sem mais conversinha Partiu abrir aí, pegar aí as recompensas Ganhando primeiramente, já ganhando dois Brawlers novos O Bull, coletando o Bull aqui, olha que top, mano Coletamos o Bull, primeiro Brawler que a gente já liberou aqui nesse vídeo de hoje Vamos abrir uma caixa aqui também, uma caixa Brawl Vai que tem alguma coisa boa também, né mano? Vamos lá então, o Bull que é um dos melhores Brawlers também, na minha opinião Muito bom mesmo Vamos coletar aqui agora eventos restritos Mais um evento ali, vamos abrir Pra poder conseguir, opa Ah, não é? Como assim? Já abrimos? Já? Já abrimos o evento? Já foi? Já abrimos, é? Já tá liberado Coletar aqui 25 PowerPoints Se ele eu vou botar, mano, certeza no Leon, né mano? Não quero nem saber, mano Meu amigo, vai ser no Leon Mais uma caixa Brawl pra gente, rapaziada Agora, mais uma caixinha Brawl Mais ouro, mais mortes, mais pouco E é isso por enquanto E agora vamos coletar o segundo Brawler Um outro Brawler muito forte Vocês jogam com ele e também sabem como é O Brawler é forte demais, a Jessie, mano Vamos coletar então a Jessie aqui Segundo Brawler novo, rapaziada A Jessie, mano Pegamos aí o segundo Brawler novo, a Jessie E agora vamos voltar aqui pra cá Pra poder acalmar Porque nós temos 4 Brawlers novos Boo, Jessie Temos também a Pan e a Tara, mano Pra poder fazer vídeos aí com eles também Bom, é o seguinte, rapaziada Vamos agora abrir estes baús Um baú aquele da Ficha Estrela Que é esse daqui, vamos ver o que vai vir Será que eu vou ganhar Brawler novo, mano? Tá faltando dois lendários ainda, hein, rapaziada Bom, vamos lá então Pontos de poder da Shelly, do Mortis E do Bull, acho que não vai vir nada não É, duplicador de fichas também Tá top Ganhamos do Bull, né, o que já é muito bom E abrir 13 caixas aqui Que a gente acumulou Vamos lá então No estilo Corta Gilo, Corta Gilo, Bull, Tara Beleza Vamos ver se vem mais aqui Picochete, Penny Beleza Vamos lá então Mais coisas E você aí que não tá inscrito no canal ainda Essa é a hora de se inscrever aqui no canal Bruno Clash Clica no botãozão vermelho aí Se inscreve, ativa o sininho E deixa o seu like Depois de tudo isso daí Comenta no vídeo Que eu vou dar coração E comentar os melhores comentários Os primeiros comentários também Beleza Ganhamos da Pan aqui Powerpoint da Pan Da Tara também Dois Brawlers novos nossos Então tá bom Já tá valendo Aqui, Penny e Tara Vamos ver se vem mais aqui Penny e é o primo Mais alguns tickets também Isso é muito bom Os tiquetinhos já também Abrimos Ah, aquela hora que a gente desbloqueou A gente desbloqueou o evento especial Muito bom Vai que rola um bug E a gente ganha muita caixa, né mano Vamos lá então Pan, Ricochete Ban e Barner, se não me engano Colt, Penny Beleza Vamos lá Temos mais 5 caixinhas ainda É o primo e Penny Beleza, mais tickets 4 aqui Vamos lá Vamos que vamos Moedinhas Pouco Daryl Beleza Tem também agora mais uma aqui Vamos que vamos Beleza Na do Frank Pegamos do Frank Já é bom também E mais duas caixas Pra finalizar aqui, rapaziada Pra gente poder jogar um pouco Leon, gostei Beleza Ganhar do Leon É muito bom, mano Sempre é muito bom Colt, Penny Beleza Tá bom Temos aqui 7 tickets Pra usar aqui No Todos contra 1 Mas eu não jogo No Todos contra 1 Normalmente Eu jogo agora Pra gravar pra vocês Rapaziada Ah, e você que tá assistindo o vídeo até aqui Comenta aí se você reparou Que aqui tem uma bandeira da Finlândia O motoqueiro fantasma Tá segurando a bandeira da Finlândia E aqui tem uma caneca da Finlândia também Comenta aí Hashtag Finlândia Se você também percebeu Se você viu o vídeo até aqui Bom, abrimos tudo Coletamos tudo Que tinha que coletar Agora acho que é a hora De jogar aí Novamente Mais um É... Modo aqui Com os Novos Personagens Que eu liberei aqui Nesses últimos dias Ó Falta aí O Brock Falta também O Dynamike Falta o Bo O Spike E o Crow Então faltam esses Brawlers Pra gente aqui Nesses É... Nesse modo aqui Então Bora lá Vamos jogar aqui mais uma partida Vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui Com... Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Com... Ah... Ah, deixa eu ver Não, vamos deixar Pra jogar com a... Vamos jogar com... Depois com esse daí Vamos jogar com o Leon No... Pique Gema Mano No Pique Gema Que eu quero saber Que que a galera vai sentir aí Do Leon No Pique Gema Com pouquíssimo troféu Será que a galera vai conseguir Se defender mano Vamos lá então Vamos ver se vai dar bom também né Vamos lá então Jogatina aí de leve Sempre é bom Dar uma jogada também A gente gosta Vocês também gostam De jogar aqui também Então A gente consegue aí Dar uma jogada também de leve Jogar aqui meus... Meus poderes ali no canto Pra dar aquela ajuda também Dar mais um daninho ali de leve Tentando pegar minha ult Que é sempre bom E a gente vai afastando Aqui também Os... Os Brawlers dos adversários Ali também Boa Quase, quase, quase Preciso liberar minha ult Agora eu consigo Beleza Agora sim Dando mais um danozinho ali de leve Opa, opa Opa, opa Agora sim Acho que agora vai dar Beleza Conseguimos escapar Ah, não Nossa Conseguimos escapar E matamos ainda Então Foi agradável esse momento aqui Eu acho que gostei desse momento Nossa Agora não gostei não Vou apagar aqui Vou sumir Pra poder ficar ligado Nossa, mano Você viu que funcionou A minha sumida ali Porque foi no momento certo Que eu precisava realmente Sumir, mano Ó Tava invisível Ninguém viu eu passando ali Passei despercebido Peguei três Três, é... Gemitas ali também Mudando dano ali de leve Matando aqui Nossa Mais um dano ali Mais um dano ali Boa Pegamos ali mais duas Nossa, escapei na hora certa Mano Na hora certa Mano Tá, beleza Escapamos aqui Estamos com dez já Agora a gente precisa aqui, ó Dar um dano ali Pra poder finalizar Aqui também Esse par Vamos ver como vai ser Mais um dano ali E agora aqui já era Não tem jeito Já conseguimos pegar E finalizamos a partida O Leon realmente É um personagem Que joga muito bem Em qualquer modo Vamos tentar aqui agora No Brawl Ball Com o Leon, né A gente jogou ali No... Já joguei no vídeo anterior Com... Nos vídeos anteriores Com o Leon No combate Jogamos agora no Pique Gem E vamos jogar agora No futebral Vamos ver o que vai dar No futebral, mano Vamos lá então Vamos testar E vamos ver se vai dar bom Também com o Leon No futebral, mano Vamos lá então Só partiu Vamos que vamos Vamos lá então Pra cima E já tem aí Leon Pra cima dos manos Mano, já vamos dando dano Ali de leve Conseguimos bater bastante Já dando daninho Ali de leves De leves De leves Oh meu Deus Tentando dar dano ali Mas tá difícil, hein Ah, agora já foi, né Agora já foi Já morreu todo mundo ali É só fazer o gol E já era, mano Aí sim, hein 1x0 pra gente Gol do Numa Gol do Numa ali Vamos lá dar dano ali Pra poder pegar nosso ult E com isso Já acabar ali Com o nosso parceirão Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos ver se a gente Deu isso Uh, cara Pô, ele que não entende nada Vamos dar aquela Bot da jaraca Esperto 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 Vamos lá então Vamos lá então Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa Vamos ver se a gente consegue Dar o bot da jaraca Chutei ali Não sei se vai dar Acho que não vai dar Mas eu quero pegar Marcou um gol contra, mano O cara marcou um gol contra, mano Ah, não Aí não deu, né Aí não deu, né, mano Gol contra Fechamos com isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido muito Essas trollagens com o Leon Em todos os modos Eu joguei com ele Nessa conta Espero que vocês tenham curtido também É isso aí Começando do zero Gemando tudo E subindo uma conta Pra ver até onde a gente chega Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Como eu digo sempre Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra gente poder estourar Com o Brawl Stars também Tamo junto, galera Muito obrigado a todos que viram até aqui Se você viu até aqui Comenta aí hoje Risadinha, mano Tamo junto É nóis Um abraço Fui